Valeu, valeu Valeu, valeu Vamos combinar, quando quiser jogar na Itapaíca Lá ele joga, na praia O Batalha vai lá, porque é pertinho também Itapaíca Eu quero ir lá Ô Jair, ele tá falando com você, Jair O que é meu telefone? O que é meu telefone? Vim, quer brincar pra Jair aqui? Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Tá bom Você não aprendeu a Tu tá trabalhando na Globo, não? Tá vendo? Pra sua casa eu tenho que dar mais porra o seu couro É, tuca, porra Você é uma mãe Você é uma mãe Você é uma mãe, calma Calma, 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 relaxa 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 Calma 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 A gente tá aqui, tudo fora de lugar. Dia, manda as minhas pernas. Eu tive que me largar de... Ah, calma. Pasou... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Ele trouxe muito contato, tá no fundo, né? É, é, é. É, é. Matuadão tá beleza, tá bom demais. Matuadão tá beleza. Fica a rir de mim. De manhã cedo, de mim. Tá certo. Três... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado. E aí, nós quer ver o que tu vai arrumar. Eu dei uma olhada de empate curtinha, mas... Se vier, vou comer as três ou as quatro, hein? E aí, vamos lá para cima. E aí, vamos lá para cima. Ah, não sei o que é aí, né? Não sei o que é. E aí, eu vou lá em cima, eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima, eu vou lá em cima, eu vou lá em cima. Eu vou lá em cima, eu vou lá em cima, eu vou lá em cima. E aí, 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 eu vou lá em cima. Agora, meio-meu, 2 mil e 2 mil e 2 mil. 2 mil e 2 mil. 4 mil e 6 mil. Mais 1 mil e 3 mil. Obrigado. Obrigado.